Alô, meu povo! Hoje eu tô aqui, ó, feliz porque eu tô junto aqui, né, com meus pais, né? Tô aqui, ó, lá do meu pai e aqui no meio a minha mãe, que hoje é uma data especial. É o dia de comemorar mais uma primavera aqui da mamãe, né? Vença, mãe! E parabéns, viu? Felicidade, saúde, muitos anos de vida, né? Que deseja, né? Ah, parabéns aqui, né, pra minha mãe e hoje, né, comemorando junto, né? Família, eu, meu pai e minha mãe aqui comemorando aqui o aniversário, né? E mais um ano de vida! Meus parabéns! Muita felicidade, muitos anos de vida! Obrigado! É o que nós desejamos aqui, né, pra mamãe. Parabéns! Felicidade, saúde, muitos anos de vida! Parabéns, mamãe! Obrigada! Parabéns pra você, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Amém! Amém!